Agora nós vamos trabalhar com a parte validação, onde a gente vai garantir que os dados entram aqui no banco de dados de forma realmente coerente àquilo que precisa, com quantidades e tudo mais. Então é exatamente o que nós vamos ver agora. Então hoje, se eu precisar tentar cadastrar o novo post aqui, já está funcionando muito bem. Porém, se eu tento enviar aqui agora, ele já não é exception porque tentou inserir os dados com valores vazios, então é exception do banco de dados. Então para evitar isso, a gente cria nossa validação. Existem várias formas de a gente validar, e a forma mais correta é a gente ter uma classe específica para centralizar as validações. Então para criar essa classe aqui, a gente vem aqui e roda o comando. PHP, artisan, make, dois pontos, sequest. E aqui o nome da nossa classe. Por exemplo, eu podia colocar, por exemplo, post, blog. Mas o ideal é colocar o nome da etiol, por exemplo, store, post. Eu normalmente, o que eu faço? Acho que fica mais organizado. Eu centralizo as validações, tanto para cadastro quanto para edição. Normalmente aqui em alguns projetos as pessoas costumam separar, então as validações para edição em uma classe específica e as validações para cadastro em outra. Eu particularmente prefiro centralizar aqui, para não ter que ficar repetindo. Se um dia eu tiver que mudar, por exemplo, a validação específica, eu não preciso de duas classes diferentes. Então deixo aqui, store, update, que é as duas actions, e o nome do nosso request, que é post. Você vai colocar aqui o prefixo request, se eu quiser, o sufixo. Enfim, então vamos criar aqui o nosso request. Vixe que vai criar uma nova classe aqui, então, dend app, http. Criou aqui agora, essa nova estrutura direta, olha, requests. E tem aqui o nosso store, update, post. Primeira coisa, vem aqui em authorize, passa para true. Isso aqui é para questão de ACL, verificação se tem permissão ou não de fazer essa ação, que seria para cadastrar ou editar. Aqui não é o caso por enquanto. E aqui, dentro de browse, a gente vai colocar todas as nossas validações. Por exemplo, veja como é simples. Aqui eu vou falar que para a nossa coluna title, eu posso passar em string e cultuar nossas validações. Por exemplo, eu faço aqui, que o campo de preenchimento, ele é de preenchimento obrigatório, então eu faço request. Pipe. E aqui eu passo outras validações, como por exemplo, quantidade mínima de caracteres. Então, min, tem que colocar um mínimo de três caracteres e o máximo de, por exemplo, 160, que é a quantidade máxima que a nossa coluna permite. Tem outras validações também, o Laravel é bem rico em validações, tem muitas validações. Eu posso definir em string dessa forma, ou eu também posso dizer assim, vou fazer para o content, para o diferente. Que eu passo um array com todas as validações, para a nossa coluna content. Então, ele é de preenchimento obrigatório também, então required. A quantidade de caracteres mínima vai ser, por exemplo, 5. E a quantidade máxima, vou deixar aqui um máximo de 10 mil caracteres. Feito. Obviamente, tantas validações você pode combinar aqui também. A gente vai melhorar isso aqui ainda, que vai ter outras requisições aqui, outros pré-requisitos. Mas por ora, apenas isso. Então, nossa classe de com as validações está pronta. Agora, como que eu utilizo ela? Veja como que é simples. A gente vai lá no nosso controller, então eu dou um control P aqui, peço cá para o nosso post controller. Vai aqui no nosso post controller. Vem aqui no nosso metastore. E aqui, ao invés de injetar a nossa classe request, que eu fiz aqui, eu vou injetar aqui, para criar um objeto do nosso store update post. Então, faço aqui store update post. Deixa que eu ver se o code importar para mim, importou com sucesso, e já dá aqui. Feito isso, ele já vai validar com sucesso. Existem outras formas de validar, porém, essa forma aqui, veja como ela deixa o nosso controller bem chuto, bem limpo. É assim que deve ser no Largo. O controller bem limpo. O controller deve ser o mais limpo possível. Deve ter o mínimo possível de lógica. E está exatamente assim. Então, se eu tento aqui agora cadastrar um F5 aqui... Veja que foi um redirect back. Não está mostrando nossos erros de validação aqui, porque a gente não colocou essa opção. Ou seja, a gente não está exibindo aqui na view. Mas ele já está validando. Então, o index.onmanage aqui, ele faz um redirect back, porque não bateu. Não atendeu as nossas lógicas. Ou seja, não atendeu as validações que a gente pré-definiu aqui. Então, tem que exibir esses erros de validação. Então, vou lá na nossa view. Então, dentro de resources, no caso aqui é resources, views, admin. Pushs, vem aqui no nosso create. E eu vou exibir esses erros aqui. Posso exibir aqui antes do formulário, enfim. Então, aqui eu vou utilizar a diretiva if. Então, faço aqui um if. Faço um if. Então, iniciar o if aqui, finalizar o if aqui. Eu vou verificar se existem os erros. Então, o larval, por default, ele já está em uma variável chamada errors. O método n, ele retorna o true, caso eu tiver errors. Por default, é false. E agora aqui, basta simplesmente exibir nossos erros. Que eu posso estar colocando dentro de uma div, com a classe específica, enfim, com a cor. Colocar simplesmente dentro de uma div. E aqui, para pegar os erros, eu pego nossa varável errors. All. E ele vai retornar um array com todos os erros de validação que tiver. Como ele retorna um array, o que a gente faz? Eu utilizo um for it. Então, pego nosso errors.all. Jogo para o nome da variável error. E aqui, eu simplesmente imprimo os nossos erros. Vou deixar escrito até dentro de um L, por exemplo. E deixo aqui dentro de um LI. E aqui, eu imprimo o valor da variável error, que é o erro em si. Se eu atualize aqui, veja que não vai mostrar nada, mas também não dê nenhum erro. Porque essa variável error existe nessa view aqui. Põe default error e injeta ela. Se eu tentar imprimir ou fazer qualquer coisa com a variável error não existe, obviamente vai gerar um exception. Se eu mando enviar agora, eu faço a direct back. E daqui, nossas validações. Está falando que o campo título de preenchimento é obrigatório e o campo conteúdo é de preenchimento obrigatório. Se eu coloco um carácter só, ele vai falar que a quantidade mínima é 3. E se eu coloco mais de 160, ele vai estiar também. Mas veja que tem outro ponto importante e que a gente tem que se tentar aqui. Veja que eu coloquei aqui, por exemplo, o Laravel. Não coloquei o conteúdo. Ele está falando do nosso conteúdo de preenchimento obrigatório, mas perdeu o conteúdo que tinha no nosso campo title. O que eu tenho que fazer então? O Laravel já me provei também um helper chamado old. Onde eu pego aqui, ele pega uma sessão flash. Então, quando o suprimento é esse formulário aqui, ele cria uma sessão temporária com a sessão flash. Com todos os valores do formulário. E com esse old, eu consigo pegar a sessão flash. Então, aqui eu pego o nosso old title, que é o mesmo nome do campo aqui. Então, nosso campo title, old title. E basta imprimir isso aqui no nosso vale. Como que eu faço a impressão aqui? Vou utilizar a diretiva do blade. Então, o nosso title está pronto. E aqui no text-share, eu faço a impressão dentro do nosso abre text-share e fecha text-share. Então, eu faço old com o nome do nosso campo aqui, que no caso é content. Apenas isso. Atualize aqui. Manda enviar. Validou certinho. Se eu colocar alguma coisa nesse daqui, veja que ele mantém o preenchido. Se eu colocar uma coisa aqui e não nesse, submeto novamente. Continua o preenchido. Você manda enviar tudo corretamente, atendendo as áreas de validação, cadastrou, validou tudo com sucesso. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti